E aí Vaquerama do canal, começando mais um vídeo pra vocês e hoje é o vídeo tão esperado, hoje eu vou poder fazer o vídeo com Dominique do jeito que vocês estavam querendo, que aquele dia ela estava machucada mas hoje ela já está praticamente 100% e eu já posso estar filmando ela direitinho pra vocês então bora lá pro vídeo Vaquerama e tem um dengue aqui, meu Deus do céu, um dengue, porque todo mundo só adora meus filhos ninguém nem quer nem saber de mim mais, não é assim Jack? aí Vaquerama os animais tudo aqui no pátio agora pode falar que nós temos um pátio, quase, quase, que ainda falta cancela e alguns detalhezinhos Dona Onça está aqui, não é Dominique? a menina aqui está bonita demais e a ruindade? e a ruindade, Dona Onça? e essas orelhas murchas, Dona Onça? você vai virar essa polpa pra mim, que você vai ganhar uns tapas nela você fica aí, não se escorrer não está a tropa todinha aqui, ó ó, Dona Cebolinha Mustang, velho não é Mustang? e esse aqui também é valente cavalinho valente e a mamãe, olha Vaquerama o tamanho da barriga dessa mamãe e sem contar que agora falta menos de um mês pra ela parir, Vaquerama não demora muito mais não ela já está com a barriga bem baixa eu acho que não cheguei no final de fevereiro, não vai ser rapidinho e também vou mostrar a Chiara a Chiara já está quase sarando tudo falta só um pouquinho pra ela sarar tá bom, com a boca doida olha, a Chiara está aqui na baia dela tá escuro que era, ah, dá pra ver se está aqui na baia dela com a narraçãozinha dela agora vou lhe pegar Dona Dominique pra vocês darem uma olhadinha no Dominique direito é, Vaquerama quem me acompanha no Instagram já viu que é o fim desse cabreço daqui vocês não vai mais ver Dominique que é esse cabreço grande que não serve nela porque, sabe por que, Vaquerama? porque deu certo a parceria com a BC Rossi e eu só estou esperando meu cabreço chegar e já ficou pronto vocês que não me seguem no Instagram perdeu quem me segue lá já viu como é que ficou o cabreço e ficou show de bola o cabreço vão lá, Vaquerama, no perfil da BC Rossi ela postou uma foto minha confirmando a parceria vocês vão lá e comentam bastante agradecendo e da sua opinião lá no cabreço da Dominique que ela também postou no feed dela e outra, Vaquerama não foi só eu que ganhei nessa história vocês também ganham ela disponibilizou um cupom de desconto eu vou estar deixando a foto do cupom passando aqui e você já tira print porque se você tirar print desse cupom e enviar na hora de fazer a sua compra na hora de fazer a sua compra você vai estar ganhando 10% isso mesmo, Vaquerama além dos valores dela estar super em conta por ser um cabreço de alta qualidade e você ainda vai estar ganhando 10% de desconto acrescentando esse cupom aqui nas suas compras então vão lá, Vaquerama não fica de fora dessa não e assim que chegar o cabreço para quem não tem instagram que eu sei que já vai ter gente reclamando eu vou estar filmando é porque eu ainda não estou com o cabreço mas ela já enviou e já já eu estou filmando e mostrando todos os detalhes para você, Vaquerama hoje eu vou dar um trato é, ela veio sem querer me morder palhaça vai lá vou dar um trato nela e escovar vou tirar esse pelão velho dela aqui olha como é que está tentar fazer a orelha dela porque eu não sei se vocês lembram quando ela era novinha eu conseguia fazer a orelha dela sozinha que ela não dava trabalho mas hoje ela está com uma gastura dessa orelha eu não sei se eu vou conseguir fazer a orelha dela sozinha hoje vou ter que orelhar para poder fazer que ela está dando trabalho olha para você ver o nojo dessa égua aí eu vou ver se eu acho o outro cabreço aquele primeiro que eu fiz que eu não sei para onde aquele cabreço foi para estar pondo ela no rodador ali porque esse aqui quando eu vou colocar no rodador acaba machucando o olho dela que aí eu vou colocar no rodador e vou ver se eu acho uma cela mais leve ali para pôr nela para ver se esse trem vai ser pulado ou não o que você acha, Vaquerama? você acha que isso aqui pula e o machucado dela 100% já não é, filha? está 100%? 100% olha, Vaquerama, não sei se você está escutando direitinho porque está ventando demais aqui eu já troquei o cabreço de Dona Dominique esse aí é aquele primeiro que eu fiz para ela uma vez que era vermelho e hoje está desbotado vai dar um capricho nela e eu estou passando aqui e vai ficar assim para não arrancar passa no sentido contrário está arrancando a crina só mesmo para ela cair para o lado de cá olha só olha a dona marica pelo não caiu quem é dos antigos aí que acompanha a Dominique desde quando eu ganhei ela você sabe que isso aqui é um milagre está liso, brilhando de jeito isso parecia um lobo, um cachorro, um pudo só tinha pelo ela com 5 meses e falando nisso, Vaquerama eu estou pensando em fazer um vídeo da evolução de Dominique colocar desde quando as fotos e os vídeos desde quando ela nasceu letra desde quando ela nasceu até agora que ela está com quase 2 anos estou pensando em fazer o que vocês acham? vocês vão gostar desse tipo de vídeo? de ver a evolução dela? se vocês gostarem eu já vou começar a separar os vídeos para estar postando para estar editando para vocês olha o tanto pego que saiu vou estar continuando raspando ela aqui daqui a pouco eu volto filmando para vocês é, Vaquerama graças a Deus a gente já conseguiu o cabreço mas quem mexe com o animal sabe que não é só o cabreço que precisa, né? tem muita coisa ainda então se você que está assistindo aí é dono de uma celaria e quer fazer essa divulgação para vocês já chama aí chama no direct ou então chama aí no meu e-mail vai estar meu e-mail aí para a gente estar fechando a parceria que eu vou estar precisando bastante esse ano e é uma coisa que vai ser bom tanto para mim quanto para a sua empresa então se você se interessou já me chama aí ou então vai lá no meu Instagram que eu estou respondendo as mensagens todos os dias você pode estar indo lá que a gente combina também eu quero estar montando um array para essa menina que é o tamanho da menina eu terminei de raspar a liga que eu vou pôr essa raspadeira ali que agora eu vou ver se ela vai deixar eu mexer nessa orelha dela e talvez o vídeo não esteja ficando 100% porque o boné, o suporte do boné não consegui achar não trouxe ela aí eu estou gravando na mão mesmo e eu estou gravando sozinha aí não dá para me filmar todos os... tudo que eu estou fazendo porque tem hora que eu estou mexendo na orelha do carro olha lá a câmera está no chão mas eu não sei o que eu faço aí fica difícil mas eu vou estar tentando gravar para vocês aqui um pouquinho de tudo é a câmera já vi que ela não vai deixar eu fazer essa orelha sozinha olha a gastura que ela tem nessa orelha calma vai como é que nós fazia isso direto e agora não pode fazer? calma bora filha, bora filha não sei não, vamos bora, bora 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 cês viu né? o tanto que eu estou precisando de um cabreço oh Gia olha o que sobeu do cabreço vai querendo vou ali buscar Dominique ela fugitiva quebradora de cabreço vou ali pegar ela e rodar ela nem que for na mão para ela não pegar esse costume de escorar e achar que pode sair vou estar pegando ela ali tá ali olha meu com essa cara lavada dela vou tentar pegar ela ali acho que só vou rodar ela aqui agora na mão e esperar para ir desocupado do serviço dela ali para nós poder colocar fazer a orelha dela e colocar o arreio porque ela eu sozinha não vou dar conta de fazer e gravar ao mesmo tempo então enquanto isso peguei ela ali já porque eu vou estar rodando ela aqui na mão para ela não pegar mania se não toda vez que colocar no rodador ela vai querer escorar porque ela sabe que ela estourou uma vez vambora vou estar soltando ela aqui na hora que vai chegar eu vou pegar ela de novo para nós estar pondo a cela e para estar fazendo a orelha dela porque sozinha está osso para filmar e para mexer com ela ao mesmo tempo então daqui a pouco volta o vídeo aqui olha aí vaquerama peguei a eragona aqui vocês estavam vendo como é que ela está faça aí olha aí olha isso vaquerama o tamanho da pança sem contar que o ubro do uro da uro da xia e hoje eu estou gravando no dia não, toma só o mineral aqui estou gravando no dia 24 de janeiro então eu acho que não vai até o dia 20 de fevereiro não vaquerama dá um salzinho mineral aqui para ela para ver se esse outro mexe ali dentro vaquerama já comenta o dia de fevereiro vocês acham que vai nascer comenta aí comenta aí também vaquerama o que vocês acham que vai ser se vai ser macho se vai ser fêmea muitos gostam de olhar a cara da égua mas ela só empreitou aqui a reda do olho mas quando foi de dominique ela começou a empreitar a cara também e foi fêmea oh meu deus do céu desaparecida dominique está vendo vaquerama olha o vaquerama mexe aqui todinha só que eu não sei se na câmera só que ela precisa perceber que ele está mexendo olha lá ela morre de curiosidade para saber o que é isso hoje ela vai saber toda vez que põe nos cavalos filhinhos ela fica doidinha para ficar cheirando e mexendo nisso hoje você tem vamos ver se ela ainda está com medo desses trens olha cheira eu gosto de deixar cheirar que ela perde o medo mas isso aqui ela já é acostumada ela não tem medo mesmo não e não é ela que sentiu o peso da cela se ela só tem medo vou ajeitar a cela ali para me impor nela vou estar deixando a câmera aqui porque ela talvez o áudio e nem a imagem fique tão boa mas como eu estou gravando sozinha estou fazendo um ajeito aqui em cima de uma taba mas eu acho que vai ficar mais ou menos bom agora é a hora da verdade vamos ver sentir a vontade com essa cela começou a dar uma estranhada rapida 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 ela não está esquentada assim não vai não ai só pus o arreio nela só que ai ta faltando dá aquela coxada para ver se ela vai reagir muito bem deixa ela conhecer os arreios ela esta meio dura meio assim com medo desse trem vou ta terminando ali apertando para ver Vou apertar ali pra ver o que ela vai fazer Olha eu aqui Esse treino de ficar na beira de cerca Esse não dá certo não Eu tava enganada, ela só quis dar uma esfregada Em mim na cerca ali, mas Tudo tranquilo E eu treino Nisso é bolinha Que a égua que nós já andamos nela Não dá coxa, e a Dominica Já começou a dar coxa Olha pra vocês verem Meu Deus do céu, primeira vez que vi a bichinha Arriada Agora eu vou rodar ela com o selinho Olha aí vaquerama, como é que a bichinha ficou arriada Não vai ser esse zarrê Que o zarrê dela eu vou querer um zarrê personalizado Selinha australiana Ou então americana, ainda não sei Qual que eu vou pôr nela, mas eu vou estar colocando o selinho Pra rodar Agora eu quero fazer ela rodar só com o selinho Que ela já ia acostumando Que já tá quase, quase Interando dois anos Então ela tem que acostumar com isso aí Com essa vida de Usar um selinho De carreada E E a rei de boca Vaquerama Eu não vou pôr nela agora Eu vou esperar levar ela pra domar Porque eu não entendo direito disso aí Aí eu vou esperar a pessoa que sabe De tudo mesmo Pra colocar Usar rei de boca nela Então vou estar dando a rodada aqui mesmo Isso aqui que eu tô fazendo Eu acho que Por mim Vai acalmar ela Então eu tô fazendo mesmo Só pra preparar ela Pra ela ficar mais calma Deixa eu ver Se ela vai estranhar Agora eu vou ver Vaquerama Se ela vai estranhar Rodar com o selinho O estrivo vai bater nela Pelo menos de acolxar E de É A gastura Ela não tem gastura não Colocou lá Tá acolxada Ela não fez nada Eu acho que ela vai ser moleza Que vai poder montar nela Que eu acho que ela não vai pular não Ela tá muito calma Eu não sei Com outras pessoas né Que comigo ela é calma demais Mas tem hora Que ela cisma aí Com o pai Mas Jean Acho que ela não gosta muito de homem não Vaquerana Deixa eu ver se ela vai rodar normal Eu achei que ela Deixa eu ir no baixo Bora Olha o menino aqui Olha o Vaquerana Jean descobriu Foi essa caracinha aqui na perna dela Só que ela é Maribonda Dá uma observada Pra ver se não vai Vim a furo Pra ver se é isso mesmo Vou encerrar por aqui Vaquerana Mas depois eu vou dar Mais umas rodadas Nela aqui Vocês já devem estar percebendo Que eu não tô com muito ano Pra fazer isso hoje não E Nos próximos vídeos Eu vou estar Vou vir aqui Colocar ela de novo Tentar fazer Outros exercícios nela Tentar mexer com ela mais Essa pandemia Afetou demais A cabeça da gente E não tem cavalgada E não teve procissão E não tem conteúdo Aí mexe demais Com a cabeça da gente Você vem pra roça Pra tentar gravar um vídeo Sua cabeça não funciona Você não tem ânimo Pra mexer com um animal Pra gravar Porque Eu sou aquele tipo de pessoa Que se eu não gravar Uma coisa Que eu goste Eu fico assim Meia pra baixo Então pra mim Meu conteúdo Não tá saindo tão bacana Eu queria estar trazendo Conteúdo de Calvogada De lida com gado Mas infelizmente Essa pandemia Atrapalhou muita coisa E tá atrapalhando demais Nosso canal Vai querer amor E na cabeça da gente Fica meio perturbada Olha o clickbait Vai caramba Olha a pessoa Tá ansiosa Pra montar Você vai Isso não vai fazer nada Isso não vai pular Nenhum Viva Viva Vou esperar mais uns meses Vou finalizar esse vídeo Aqui logo Antes que eu invento de montar Nessa polda Já não tô aguentando de ansiedade Não sei pra que Que eu fui arriar ela Vocês viram ali Que eu sentei um pouquinho Lógico que eu não coloquei Meu peço em cima dela Que ela aguenta Eu sei que ela aguenta Não coloquei O peço todo Mas a bichinha é muito tranquila Eu acho que ela não vai dar trabalho Nenhum pra montar Eu tô achando que vai montar Nessa bicha Primeiro sou em Ansiedade Bateu demais Agora que eu vi ela riadinha Calma desse jeito Sei não viu vaquerão Se eu for aguentar Esperar dois anos e meio certinho Acho que uns dois anos e três meses Acho que aguenta O tamanho dela Então é isso vaquerão Vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Não se esquece de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Valeu vaquerão E até o próximo vídeo